Estou aqui na zona rural, região de Cajazeiras, Alto Sertão da Paraíba Atualizando as informações dos açudes no município de Cajazeiras Hoje dia 11 de abril de 2024 Vou mostrar aqui um pouco para vocês Estamos próximos da cidade de Cajazeiras O Morro Cristo Rei fica nessa Dá para ver um pouco E aqui é os açudes, como é conhecido Os açudes de Zé Henrique São dois, tem esse daqui, esse aqui é o menor Esse aqui é o açude pequeno, olha o cantar dos pássaros E tem esse maior Esse daqui já é o açude maior Ele é raso, não tem muito fundo, não tem uma certa profundidade Está próximo de sangrar Ele sangra exatamente por ali, olha o Essa parte aqui, que ele sangra Ele sangra para dentro desse outro aqui Ele sangra para dentro desse outro açude aqui Esse aqui é açude pequeno E acredito que nas próximas chuvas, porque o tempo está prometendo chuva Olha como está o tempo aqui no Alto Sertão da Paraíba Realmente o tempo está prometendo chuva nas próximas horas Olha só, Sertão hoje é 11 de Abril de 2024 Está desse jeito aqui, olha